MENINOS E MENINAS senas Quem quiser ser feliz para toda a vida Tem que pôr uma cara divertida É tão fácil e compensa É tão fácil e experimenta É normal, eu pensar de vez em quando Não faz mal, depois de ver assobiando É tão fácil, que compensa É tão fácil, experimenta Canta, e põe um sorriso É tão fácil, que é muito melhor Dita, e a gente precisa De uma festa, de luz e de cor Quem quiser ver os sonhos realizados Tem que ter os dois braços levantados É tão fácil, é tão fácil Que compensa, que compensa É tão fácil, é tão fácil Experimenta, experimenta Canta, e põe um sorriso É tão fácil, e é muito melhor Grita, e a gente precisa De uma festa, de luz e de cor E agora, todos com os braços no ar Todos Muito bem Vamos lá ver quem é que põe a careta mais divertida Olha ali Olha aquela ali Olha ali Olha como é que faz isso Boa E o prémio é É Ser feliz para toda a vida Canta, e põe um sorriso É tão fácil, e é muito melhor Grita, e a gente precisa De uma festa, de luz e de cor Quem quiser toda a vida estar contente Tem que ter uma cara sorridente